Galera, bora conversar sobre Batalha Titã no Mortal Kombat 1? Sim, a temporada 4 chegou e como de praxe nós teremos aí mais um Titã pra poder enfrentar assim que eles disponibilizarem a mesa adicional ali no Invasões e no vídeo de hoje eu preciso mostrar pra vocês aqui qual é esse Titã que nós iremos enfrentar a skin que nós podemos conseguir ali depois de vencer a luta contra ele assim como toda a paleta de cores que nós vamos desbloquear enfrentando ele mais de uma vez Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, né? Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema acessem o nosso site que é o meialua.net onde vocês encontram a análise de games e notícias também e não se esqueçam de conferir os nossos últimos vídeos que publicamos ontem relacionados aí a Janet Cage com sua data de lançamento e um bug que possibilitou jogar com a personagem no Mortal Kombat 1 recentemente e um outro vídeo mostrando ali o Scorpion do Ultimate Mortal Kombat 3 com toda a sua paleta de cores tudo aqui embaixo no comentário fixado, confiram lá e deem essa forcinha aí pra gente, viu pessoal? ajuda demais então, sem mais delongas galera, vamos lá eu vou mostrar primeiramente aqui pra vocês o trailer da temporada 4 você se lembra que eles publicaram pra gente um trailer dessa temporada da Milena e tudo apresentando não só a personagem que foi a chefe dessa temporada 4 mas também as skins de temporada que a gente iria pegar e tudo mais então, tem um ponto nesse trailer aqui onde eles apresentam pra gente, embora eles não comentem que é a Batalha Titã não deixem nenhum tipo de lettering, né? falando isso pra nós a gente consegue perceber pelas características da luta que é apresentada aqui pra gente que é sim a Batalha Titã então, eu tô com o trailer aqui da temporada 4, como vocês podem ver e eu vou deixar rolar aqui pra gente poder conferir a próxima Titã que chega em breve que é a nossa querida Limei, como vocês podem ver aqui com esse traje específico que nós iremos resgatar aí pra personagem já com a cor dourada, que a gente pega mais pro final ali depois de enfrentar o Titã várias vezes e tudo mais nós conseguimos ali as últimas cores, no caso, né? que são a prateada e a dourada após fazer aí essas repetições então, nós temos aqui esse traje Titã da Limei que nós iremos pegar e uma das últimas cores dela também mas calma que daqui a pouquinho eu vou mostrar as outras que estarão disponíveis através de um post do Ice Cream que eu já trouxe aqui pra vocês em um vídeo recente também mas continuando, né? aqui, ó, a gente tem um vislumbre da nossa querida Limei utilizando essa skin, nessa apresentação dela aqui, né? na introdução da luta antes da gente começar, de fato, a trocar umas porradas com ela, né? e a gente pode ver aqui, neste exato momento uma característica bem marcante da Batalha Titã que é, em um dos rounds, o personagem ficar gigante, né? isso faz com que as magias dele fiquem gigantes também ele cause mais dano e tudo mais depende muito da força do nosso personagem também pra poder ditar o quanto a gente vai sofrer nessa batalha ou não mas, além dela ter ficado grande também ela tem o escudo aqui pra poder se proteger dos ataques e tal ela tanca as nossas porradas ao mesmo tempo que ela consegue bater mesmo a gente dando porrada nela e tudo e também, ó, se a gente deixar prosseguir um pouco mais temos essas energias que ela ataca aí no personagem que ocupam metade da tela aqui, cara tanto na parte de cima quanto na parte de baixo como vocês podem ver e também aquele intervalo entre rounds que a gente tem esses projéteis passando aqui na tela, né? que a gente vence um round, o personagem some e aí começa a ver esses projéteis aqui justamente pra poder minar o nosso HP pra entrada do round seguinte então, essa daqui será a batalha titã que eles vão disponibilizar pra gente aí muito em breve inclusive, a gente pode até ver aqui, ó, na parte de cima alguns dos modificadores que nós teremos aqui pra poder atrapalhar o nosso desempenho nessa luta então, titã Limei aí deve chegar muito em breve pra gente não temos data ainda, tá, pessoal? que teve muita gente perguntando, inclusive nos últimos vídeos aí quando é que a batalha titã chega e tudo mais realmente ainda não foi divulgado o que nós sabemos é que vai ser muito em breve faltam 30 e poucos dias aí pro fim dessa temporada então eu acho que eles não vão demorar muito pra poder disponibilizar essa mesa adicional ali no invasões, não até porque, como essa luta dura poucos dias ali acho que uns 3, 4, acho que são 3 dias, né? normalmente pros titãs eles dão um tempo pra galera jogar o invasões e chegar o seu personagem no level 30 senão, a batalha contra o titã fica extremamente complicada e muita gente não conseguiria por esse motivo, eles não colocam essa batalha logo de cara ali pra gente eles dão um espaço a partir do início da temporada pra poder colocar esse titã ali, sei lá no meio dela pra nós, entendeu? mas vai chegar aí pra galera que quer também conquistar sua platina no Mortal Kombat 1 e eu tenho aqui pra poder trazer pra vocês, pessoal mais algumas informações relacionadas a essa batalha titã passadas pelo Ice Cream que é um cara que eu trouxe pra vocês recentemente aqui no vídeo da Janet Cage até mudei a tela aqui pra poder ficar mais fácil da gente ver as informações esse perfil aqui no Twitter Ice Cream que faz uma cobertura sensacional de Mortal Kombat também dei uma conferida no trampo dele lá depois e ele trouxe aqui pra nós além desse traje dourado da Titan Limei que a gente vai conseguir ali nas últimas batalhas que a gente fizer com ela depois de repetir várias vezes e tudo mais nós temos outras paletas de cores aqui que nós iremos desbloquear nessas batalhas também, ó temos aqui um tom de roxo um vermelho um verde aqui um azul marinho, podemos dizer e também a cor marrom a gente sabe que tem também a prateada que a gente consegue antes da dourada que acaba sendo a última aí então nós podemos contar aqui cinco cores padrão pra personagem, né? que a gente vai conseguir nessa batalha titã e as duas cores especiais podemos dizer assim, né? que é a dourada e a prateada e aí, meus amigos o Ice Cream aproveitou pra poder trazer também mais algumas informações aqui relacionadas à batalha titã pra galera ficar ciente, ó o procedimento padrão vença a Limei várias vezes pra poder obter várias paletas de cores aí aqui ele tá aconselhando o pessoal a chegar no level 30 justamente pra poder não ter dificuldades ali pra poder enfrentar esse titã e as paletas gold e silver que são a dourada e a prateada exigem que você esteja no nível 30 do Invasões então isso aqui é uma informação importante poder passar, né? pra galera já ficar aí no esquema acredito que todo mundo que for enfrentar o titã já vai estar no level 30 então já vai estar atendendo esse requisito e um pouco mais abaixo aqui, pessoal ó, aqueles mesmos requisitos lá que nós seguimos, né? contra a Ashura pra poder resgatar a skin dourada e a prateada, ó a dourada a gente tem que ganhar um Mirror Match, né? uma Limei contra Limei e pra poder pegar a skin prateada nós temos que vencê-la simplesmente com um outro personagem então a gente vai lutando ali contra ela várias vezes até chegar um ponto que a gente vai resgatar todas as paletas de cor tradicionais, normais ali dela e por fim pegar a prateada depois fazer o Mirror Match ali e pegar a dourada então basicamente é isso, meus amigos novamente reforçando ainda não temos informações com relação a quando chega essa batalha titã pra nós mas será muito em breve justamente por conta desse espaço de tempo que eles dão do início da temporada até o pessoal conseguir terminar invasões ou pelo menos chegar no level 30 com seus personagens ali pra que essa batalha titã que fica poucos dias aí no ar não seja tão complicada assim agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí meus amigos vocês curtiram essa skin, né? esse traje da Limei que nós vamos conseguir pegar aí nessa batalha titã? deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões eu vou adorar ver de cada um de vocês e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto se inscrever no canal e ativar o sininho pra me perder a dedicação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos de cada um de vocês Tchau.